Música Tá suave vou batendo em você Sem maldade eu encaixo no tom Você fala que o seu brinquedo vai furar moletom Vou já tirar 20 balas do meu peito Que se não acertar nenhuma da minha cem Eu vou tá na história do mesmo jeito Na história do mesmo jeito Pra te atirar nesse show Você quer que eu atire Quem quer gripom, gripom Tá entendendo? Eu só faço meu show O que você faz se chama freestyle O que eu faço é tipo um pocket show Esse cara quer rimar Gripom, gripom É o TBC de Guarulhos Soflum, soflum Agora cê sabe que eu vou dominar o morro É que eu sou a cara do negócio E faço fazer minha cara Hoje eu tô bateiro de famoso Entende? Parceiro de foco Pega fogo Cê sabe que o rap mano tá na minha veia Não sei se vai ser a mesma fita que o Lino Hoje eu sei que eu ganho a morte Em segundo eu buscar a aldeia O Lino é o Lino, tio O santo é o santo Cê tá achando um monstro Você vai ficar de canto Hoje cê vem na norte Só pra bater em famoso Pode começar o trampo Busca eles no meu bolso Você acha que é franca? Você é uma prata Cê sabe que agora Cê só toma rajada Deu uma base na tela Lenta de decorada Cê sabe Comprado Você vai passar mal De fato Pesado Eu sou uma parafal Cê acha o perigo Você é um animal Se cê tá no perigo Você tá no meu quintal Tá entendendo? Você já ficou pra trás Eu tenho isso no peito Então acelera mais Eu não preciso de norte Não preciso de aldeia Eu sou a zona norte Isso tá na minha veia Sabe por que ninguém quer seu PHM? Porque ele quer ser um prado Aí você é um cara afaito Pra me ser um prado Tem que ser branco Tem que ficar muito mais gordo Eu tô suado Por isso que eu vou te guardar na minha bebe Você é branco Eu te espanso Pra que que você é branco Eu sou seu pico de swag Então Preparou Só que agora Mas já tá na pista Se você quer entrar nesse assusto Então um prado Vai fazer uma lista Pra você conseguir ser um prado Pega o caderno E põe na sua mochila Fica mais branco Fica mais gordo E ganha tudo Que você não ganhou na vida Acorda pra vida Seu vacilão Rima sério comigo Que eu não sou o tubarão E tá ligado Que vocês não arrumam nada Enquanto eu rimo sério Cês brincam de palhaçada Eu rimo sério Eu sou melhor no que eu faço Ah tá Eu sou o prado Sem maldade Pelo seu ego E sua vaidade Cê tá vendado Meu parceiro Então vem tranquilo E não adianta Ignorância Porque a ambição foi confundida E você me transformou em ganância Fez isso aí Deixar você no topo do mundo Cê só olha porrer na sua barriga Mas aí respeita vagabundo Que aonde eu tiver Você não é primeiro E nem segundo Nós veio fazer o bagulho valer Não é gordinho O rap é pra todo mundo Tá ligado Cê tem que entender Eu dizer que eu sou bom Não é pra diminuir você Tá ligado Meu parceiro Eu sempre faço o que eu prego Não venha confundir Minha autoestima Com meu ego Cê tá nem fácil E assim não é vacilação Rimava no meu quarto Sozinho Com depressão E agora Vocês vai ter que me escutar Eu vou continuar melhor Enquanto ninguém derrubar Eu vou deixar sua cabeça na minha porta A cabeça na sua porta Não entendi por que eu só sufrir A sua rima é idiota Até porque Tá sufrido em cima da batida O meu crânio é a coisa Mas preciosa Que cê conquistou na tua vida Tão precioso que eu joguei fora Olha como ele é foda Você tá ligado Cê não desenrola Sigo mantendo a rima pesada Cê tá ligado moleque E a lei Olha o pão pesado do trado Eu sei fazer essa merda também Você falou sobre pontuação Mas tá ligado Você estava na esquina Mas o seu ponto foi em vão Porque eu sei que aqui Cê não domina A interrogação é você Você tá procurando sobre estima E a exclamação é a patéia Gritando pra todas as minhas rimas É claro que cada ponto Vitor aqui tá na essência Era um ponto final Rap foi minha reticentas Eu vim de Pernambuco Através de um ponto correio Realmente interrogação De onde esse cara veio? Cê não tinha falado Que tinha vindo do Nordeste Então se ninguém sabe Da onde você vem Cê não manda um papo que preste Tá entendendo você é fiote Tá ligado você tá no corre Ninguém sabe da onde cê vem Geral sabe a cara da Norte Sabe por que você vai morrer? Pro prato você já vai perder Só a cara porque só tem dispo pra matar E vou da cara morrer Eu poderia a cara morrer Em todo São Paulo Em todos os cantos Olha que eu sou de São Paulo Prestão desse jeito Nasci no Nordeste Você se tem um título Que cê não tem Como que a cara de SP é o cortinho da Norte Há cinco anos Ela é o cordão da Oeste Aê! Sabe por que cê não fala Que é a cara de São Paulo? Você sabe que você rima bem Mas cê tem medo de ser atacado Eu botei minha cara pra morrer Eu botei o meu ego pra essa cena E que se foda as balas Que eu tomei Peito de aço Não cria o problema Parceiro Isso daí nem é uma construção Você fala que é a cara Se transforma em um palastrão Sabe como é que eu virei a cara de SP? Foi batalhando na rima Ganhando o nacional Rimando na Colômbia E rimando na Argentina Eu já perdi no regional Eu já perdi no estadual Sim, isso é verdade, bigão Eu não pisei no nacional Não, vem se não era minha vez Porque agora você é um idiota Uns nasceram pra pisar em BH Outros nasceram pra pisar na Europa Aê! Você não é ninguém Pra mim é só um Zé Bumbum Quando ele paga que vai fazer um gol E chora igual da vida Depois de um 7x1 Eu sou ninguém Tudo bem Eu sou ninguém Sou mais um vagabundo Porque eu tô rimando Como ninguém Mas eu tô despancando Igualzinho todo mundo Eu que não sou folgado Só minha calça que é folgada Depois de apanhar pra todo mundo Aprendi que todo mundo não é nada Eu vi que posso aprender Mas você que fala de sala Eu jogava futebol e fazia rima Que se foda sua aula Demorou Você acha que você é monso Sem teu pensamento de menino Quem tá achando que o tudo é nada Vai ter tudo na mão e vai ficar assistindo Aí você se acostuma com nada Aí você vai ver que você é mais um louco Você acha que todo mundo é nada Eu vi todo mundo ser tudo e fiz com pouco Fazer com pouco não é seu melhor do Brasil Eu sou mais louco que eu já vi Mas sou o melhor louco que minha mãe já viu Eu sou mais louco que você já viu Te batendo só que isso é uma piada Que que eu conhecido na batalha Hoje o tudo apanha pro nada Mas não era eu que era nada Tem que explicar Primeiro eu era o excluído Agora você quer tá no meu lugar Você vai perder pra mim Você não é rua Você é tectoy Síndrome de playboy Vê a favela e quer ser um herói Mano você me tirou da jaula Como uma aula eu vou te botar no meu bolso Pra você entender como funciona É hora da janta mas quem vai virar o moço Eu falei que era beatbull Te vejo como um pedaço de osso Tentou me ferrecer Você empinou o nariz E aí eu voei no seu pescoço É que quando eu tô dopando na sua cara Eu tô chutando Sinceramente sabe quando a dor é improvisado Você não anda de fuzilheira Então segura o queixo Pra ele não cair Quando você viu Black E mano Sabe que agora eu vou dizer Não vai ter como o Prado mano Sinceramente na sua cara Você sabe que fato eu vou bater Que queixo que caiu Você acha que meu queixo vai cair? Pra quem quer me desmerecer? Eu te huminei O que caiu foi sua moral Só baixei pra pegar ela e devolver pra você Não, 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 não Eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te quebro na minha palma Você faz o pão, você trinta em baladinha E aí minha música eu canto em sala de aula Não, 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 não Você já sabe claro que eu tô na moral Nem tem sala de aula Você já manda mal Na sua escola o brincante que faz um sarau Tem uma diferença Você tá falando Que é pra combinar com a moral Só que aqui você manda mal Sou sobrenatural Eu sou um fóletal E o que eu faço, otário, é natural Eu sou um pau Você não acompanha o meu nível racional Você perde porque você é natural Eu sou estranho, uma atividade paranormal Você não vai arrumar nada Pra mim você é um trouxa Tá ligado não, mas não é que você fica nas coxa Depois dessa batalha você vai sair com a cara roxa Manda punch, vai dar sim Mas contra mim te falta força Com certeza eu tô sabendo Você não faz R.A.P. E o pedro vem da norte É pronto pra te bater Zona norte de São Paulo Eu tô acabando de conhecer Eu sei que você é bom Que você é um oponente forte Mas se vir rimar comigo E você vir que eu tô com a sorte Você vai conhecer o canino do monstro Da zona norte Calma na batida Sabe que eu te degolo Você tá ligado que agora você no solo Ele fala que o solo é sagrado Aí eu não decolo Mas quando você cospe no chão Você estraga o solo Tá entendendo Que agora esse é o movimento Bato em você na batalha E não me arrependo Você tomou culprado Então lamento Que hoje seu solo sagrado Vai virar o solo sangrento Não, não Não, não Não, não Não vai virar o solo sucripto Sabe que agora eu falo alto Fregue que te bate só com presença de palco Eu tô no estadual Só em maça é fudida Josué o Tadual é minha terra prometida Pô Essa é a nossa diferença Eu tô na memória Você tá no estadual Eu tô na história Sabe que aqui é essa memória Sentiu o cheirinho da cobra E perdeu na eliminatória O O O O O O O Num papo reto Mas agora cê vai só ficar no faço O melhor, vai perder na primeira face Não gosta da presença Não gosta que eu grito Um minuto de silencio em homenagem pela morte do Pamori Pronto, já fizeram Esse foi o Silêncio Silêncio do 3 a 0 Passando a costa Hoje eu te bati Cê vai pra bunda Volta pra Caraguá com o pé do prato dentro da sua puta Esse é um prato que não passa de arrombado Vai perder pra mim e se arrepender de ser voltado Eu vou bater na cara e é do máximo respeito Porque sabe que você é fusão A cara de São Paulo vai perder pra essa nova geração Legal, só que agora você vai tomar pau Sua rima não é de nível nacional Que esse povo aí cê vai perder no regional Tchau Sua rima não é de nível, cê tá falhando Só achando que é rima boa, tá manjado Sem maldade de puta, você não tá inovando É só as clichê que você quer mandar pro prato Com esse conversado, tá de brincadeira Eu vou te bater em pé na segunda-feira Com a rima manjada, cê tá de brincadeira Igual um rato mordendo queijo na ratoeira Rato, 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 rato Cê quer só a pé de rato Vai perder pra mim e se arrepender do que cê é fraco E você me calma, foi profundo Isso é rato, não é nada, começou de vagabundo Rato, 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 rato Cê não é pistareiro Nem todo rato é um rato maloqueiro É Mickey, minha construção é de pedeiro O rato de varalto e o moco rato de poeiro Rato, 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 rato Tipo ratatui, vou batendo o tempo Que eu vou mandar no trin Por isso que sua rima é fé Rato, tipo ratatui, mandando a cozinha E eu vou mandar na aldeia Rato, subindo a vacilão Cinco estrelas é o restaurante do goi não Rato, ratatui, cuzão Acabou de encerrar na panela de pressão Rato, 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 rato Johnny, quando você abre a boca, o tempo prova que você tá sufocado Quantas vezes a gente batalhou, quantas vezes você foi amassado Quantas vezes você foi amassado, eu acho que uma vez, aquela vez que eu fui forjado Eu tô ligado como é que é, você é malvado a bunda Tá perdendo a batalha e ele fala, ah, tá com medo minha bunda Que verdade que agora eu me estruturo Ela vem e fala, minha bunda, minha bunda Do Johnny tarado, fica de pau duro Você tá ligado que isso é verdade Mano, se você falar que isso é mentira, você tá de desumildade Mikezinho, esse é seu trabalho, eles discutem você Olha, manja rola do cara Tudo bem, rimando, hoje eu te acerto Quando eu joguei meu rabão na sua cara, você ficou quieto? Aceita parceira, ninguém quer te comer Mas é o seguinte, volta de ré, hoje você tomou no cu Mas não do jeito que você fica Mano, verso eu tô disperso, que eu tô na ação Olha que engraçado, o rap é alimenta, é ração Só que você sabe bem, que o verso é perfeito Você é minha inspiração, não importa Eu colo antes, eu te passo, te passo no meu chefe Então você sabe bem, parcequinho, hoje eu vou além Até porque eu que vou chegando na batalha Você sabe, meu parceiro já tá valendo, eu já passo mais de cem Até porque você sabe bem, meu parceiro Verdade hoje tá desinibida, é o prado Na verdade ele é o pado Toma curso na sua vida, cê tá entendendo, meu mano Por isso eu chego, esse que é o curso Olha que engraçado, meu mano Eu fiz a referência, aquele desenho do surso Só que você sabe bem, meu mano, que agora eu chego Eu faço com amor Na verdade não é pilha de lixo Minha mente até no lixão nasce flor Só que eu vou te bater, você quer o que? Com quem, Joe? Com certeza o prado te quebra Você tá ligado que agora é meu show Você vai tomar um tiro E é flow, flow Se eu fosse sua inspiração Você tinha punch, não mandava só flow Mas só flow Você quer falar o que? Pra mim cê vai perder Tá ligado que o prado vai acabar com você Na batalha, isso vai acontecer Eu também tenho flow E eu acho isso muito fácil de fazer E é por isso que eu não tirei a mão do bolso Que eu tô procurando você O que é isso que eu tô procurando? O que é isso que eu tô procurando? O que é isso que eu tô procurando? A técnica pra te fazer